Toda vez que eu te via em seus passos lindos, eu logo pensava Olha essa linda menina, ainda vai ser a minha companhia Um dia ela chegou e me perguntou se eu a casaria Não respondi nada, me esperei no outro dia Mas ela foi embora e no outro dia eu fiquei sozinho Sem o meu amor, a minha vida e o meu coração Sem o meu amor, a minha vida e o meu coração O tempo se passou e eu a encontrei na minha estrada Então ela me disse, eu nunca te esqueci, ainda te amo E eu lhe respondi, eu já te amo desde a eternidade Pois meu destino é te amar e te querer por todas as nossas vidas Você é tudo o que eu quero, tudo o que eu sonho e imagino Você é meu amor, a minha vida e o meu coração Você é meu amor, a minha vida e o meu coração E quando eu te beijei na minha alegria Eu logo sentia, eu logo sentia Que você é minha vida e sem você eu nem viveria Mesmo com a distância que nos separa um do outro Nada vai destruir este amor que já vive em nós Pois nosso amor é infinito e que solta um grito que vem da alma Você é meu amor, a minha vida e o meu coração Você é meu amor, a minha vida e o meu coração